Seja bem-vindo caro irmão, seja bem-vinda cara irmã a este programa conversa com o meu povo que nos prepara para a grande solenidade do nascimento do Senhor que celebraremos de hoje para amanhã. O Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo do ano de 2011. Os meios de comunicação social divulgaram recentemente que a origem do universo estaria muito perto de ser desvendada. Cientistas da Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, chamada CERN, anunciaram a descoberta dos primeiros sinais da existência do bóson de Higgs, apelidado de partícula de Deus, por teoricamente conferir massa a todas as demais. Depois de tanto tempo, Deus estará aposentado e nós nos preparamos mais uma vez para o Natal. Continuamos a dizer que este é o ano de 2011, data marcada pelo nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente até os cientistas que apelidaram as possíveis e legítimas descobertas e pesquisas de partículas de Deus e o fizeram erradamente, mas provavelmente, ainda que dizendo-se ateus, também eles vão se sentar em torno de uma mesa para uma ceia de Natal. E muitos dizem não acreditarem em Deus. E quantas pessoas nesses dias poderão ficar na superfície, confundindo o Natal apenas com uma bela ceia? Outras notícias dão conta de possíveis planetas com condições de vida semelhantes às do planeta Terra. E se houver habitantes vivos e mesmo inteligentes ou racionais em outras partes do mundo? O que sabemos, por revelação de Deus na história da salvação, com a magnífica expectativa cultivada nos séculos pelo povo da antiga aliança, ficará comprometido? Deixará Jesus Cristo de ser o Salvador? São perguntas que ficam dentro do nosso coração. Vamos aproveitar a graça do Natal para refletir sobre tais assuntos. A fé cristã não se opõe ao trabalho científico e nem se abala diante de suas descobertas. Obviamente, não chamará nenhuma dessas descobertas de partículas de Deus, ou de deuses, ou quem sabe eventuais extraterrestres divinizados e que teriam superpoderes, como muitas pessoas pretendem encontrar por aí. Nós continuaremos sabendo que por revelação do próprio Deus, porque cristianismo é religião de revelação, é de iniciativa de Deus, nós continuaremos sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso e que sua ação se encontra no mais ínfimo e no mais alto de todas as forças da natureza. Mais ainda, tendo-nos criado por amor, enviou o Seu Filho ingênito que veio entre nós, nascido de uma mulher. Veio entre os pobres e simples, assumiu nossa vida, morreu e ressuscitou. Bendita fé que suscita a esperança. Ele prometeu e enviou o Espírito Santo e um dia o Senhor Jesus há de voltar em sua glória. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a fé nos diz e nós professamos esta fé com toda a convicção, o Eterno veio habitar entre nós. A lição do presépio de Belém continuará atraindo e provocando a liberdade humana a se inclinar diante dele, Ele que não quer se impor por provas científicas, mas se oferece amorosamente para que a humanidade encontre seu sentido de vida. Ele continuará percorrendo nossas estradas, sendo simplesmente amor, um amor do tamanho da eternidade. Uma das orações que a igreja põe em nossos lábios no Natal, dá conta de que Deus criou admiravelmente o ser humano e mais admiravelmente restabeleceu a sua dignidade. A Ele nós pedimos a graça de participar da divindade do Seu Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Na mesma comemoração do Natal cristão, que hoje e amanhã nós vivemos, começando em vigília e festejando amanhã a grande solenidade do Natal, pedimos que inundados pela nova luz do Verbo encarnado, resplandeçam em nossas obras o que pela fé brilha em nossos corações. A infinita condescendência de Deus não deu apenas um chute inicial na grande partida da criação, mas se envolve com aquilo que é nosso, até porque a Ele pertencemos e para Ele caminhamos. Seu amor se fez história, participou de todas as vicissitudes humanas, teve paciência para acompanhar um povo de cabeça dura, Ele preparou com carinho a plenitude dos tempos e essa plenitude desceu do céu, não numa nave envolvida em esplendores e raios, mas na simplicidade de uma família tão humana quanto extraordinária. De hoje para amanhã, nós celebraremos o Natal em vários tipos de eucaristias, a mesma missa, mas celebrada com tônicas diferentes. De hoje, sábado, dia 24 para amanhã, celebra-se a missa da noite do Natal, ou que se acostumou chamar de missa do Galo, porque celebrada na passagem de um dia para outro. E o costume antigo era esperar a meia-noite, justamente porque o Evangelho se refere àqueles pastores que passavam a noite guardando seus rebanhos, e o tempo era contado através do canto do galo, porque eles não tinham relógio como nós temos hoje. Então, ao canto do galo, que correspondia à meia-noite, aí fixou-se esse costume de dizer que Jesus teria nascido no início desse dia do 24 para 25. Sabemos, muito bem, que a fixação de datas não é cronologicamente exata, uma exigência de marcação do tempo como um calendário, como uma folhinha, mas as datas foram escolhidas por motivos religiosos e não por motivos de calendário. Na manhã do dia 25, amanhã, a igreja celebra uma bonita missa de Natal, que se chama Missa da Aurora. Eu amanhã celebrarei essa Missa da Aurora, fazendo a missa do Sírio, do Menino Deus, em Marituba. E nesta missa se põe em relevo a visita daqueles pastores que receberam o anúncio dos anjos, foram ver o acontecimento e depois espalharam a notícia, foram os primeiros evangelizadores do mistério do Natal. Na parte da tarde, a Santa Missa é chamada Missa do Dia, e se lê o Evangelho do Prólogo do Evangelho de São João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, leva-nos então a meditar sobre o mistério da encarnação e da vizinhança de Deus que vem habitar perto de nós e assumir a nossa vida. É assim que celebraremos o Natal de hoje para amanhã. O Natal é um acontecimento que suscita e exige participação. Acorramos a Belém com a aparente ingenuidade dos pastores que cuidavam dos rebanhos ou com a sadia inquietação dos sábios ou magos que chegaram de longe, pesquisando o movimento das estrelas. Eles eram cientistas daquele tempo e os rastros da ação de Deus não os deixaram indiferentes. Vamos a Belém com as muitas crises pessoais, ou levemos as crises políticas ou econômicas do tempo em que vivemos, tão necessitado da gratuidade da casa do pão. Deixemos que sua paz, tão desarmada, converta os corações violentos de nossas encruzilhadas. Sua presença aproxime os inimigos, abra sorrisos nos rostos raivosos, ensine a valorizar os que nos são diferentes ou contrários. A nós, cabe a tarefa de contribuir para que ninguém tenha medo de Jesus Cristo. Sejamos votos vivos de Feliz Natal para todos, abrindo espaço para que Jesus Cristo entre em todas as casas e em todos os corações. Sabendo amar a todos, não teremos medo de qualquer situação humana, por mais desafiadora que seja. Este é o Natal cristão, Natal de Jesus Cristo acolhido, amado e seguido. Feliz, verdadeiro e santo Natal do ano de 2011, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta, continuando esta conversa com o meu povo na véspera de Natal. Estamos de volta na conversa com o meu povo nesta véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2011. Ontem eu vivi uma experiência muito bonita. Bem de manhãzinha, às oito horas, eu fui visitar a casa da criança, abrigo calabriano, que é uma entidade do Estado, mas confiada à congregação dos pobres servos da Divina Providência. E ali estão crianças, jovens, adultos, com necessidades especiais, 38 moram ali na casa e depois tem o atendimento externo. Ali estavam presentes representantes da Associação dos Advogados Católicos do Brasil, com a sua diretoria, o seu conselho. Ali estavam os padres, pobres servos da Divina Providência e convidados de vários locais e especialmente a magnífica equipe de pessoas que ali trabalham, com uma generosidade fora do comum. E eu passei conhecendo aquelas crianças, adolescentes, jovens e adultos em diversos níveis, estágios e situações e tive um momento de encontro, de conversa com eles, houve representação, houve canto de coral, pessoas que falaram e no final eu disse a minha palavra e dei a bênção também para todos que ali se encontravam. E quando saí, eu deixei o pessoal lá no momento em que a criançada, é claro, ia gostar muito que era o momento da entrega de presentes. E ali eu pensei, quantas iniciativas semelhantes a esta estão se multiplicando nesses dias, nas últimas semanas. Eu quero louvar a Deus por tudo o que aconteceu de solidariedade, de partilha, de encontro, de conversa, de visita, de abertura de alma, de vitória sobre o egoísmo. E as pessoas abriram o seu coração e eu quero pedir com a graça do Natal que celebraremos amanhã, que essas realidades se multipliquem, que elas efetivamente cresçam e que a lição do Natal não fique parada. Por isso fizemos a nossa arquidiocese, o nosso projeto chamado Belém, a Casa do Pão. Estão de parabéns todos os que conduzem a Cáritas, a Cáritas Arquidiocesana de Belém, como também os núcleos da Cáritas nas diversas paróquias. Estão de parabéns todas as paróquias que participaram desse projeto, que com eles se envolveram, as pessoas, as instituições, supermercados, escolas, grupos, que participaram desse grande projeto. Nós, oportunamente, também neste programa, daremos conta do resultado, assim que todo o levantamento terminar, nós daremos conta do resultado dessa campanha. Mas eu posso dizer-lhes, e Dom Theodoro, que celebrou a missa no sábado passado, que era a missa também de ação de graças por esse projeto, ele ficou muito bem impressionado. E tenho a certeza de que as paróquias todas se rejubilaram por poder espalhar e organizar a caridade em nossa Igreja de Belém. Eu dou graças a Deus por essas coisas que acontecem. Meu abraço para todos os que vivem, frequentam ou trabalham na Casa da Criança, no abrigo calabriano. Meu abraço aos pobres servos da Divina Providência, além de outros trabalhos lá em Marituba, tem também esse trabalho aqui em Belém, uma magnífica presença de vida religiosa em nossa Arquidiocese, de uma sensibilidade para a dimensão social e da caridade que é exemplar para todos. É uma experiência bonita de Natal que vivemos ontem e tenho a certeza de que muitas outras semelhantes a esta se multiplicaram nesses dias nos vários pontos da nossa Arquidiocese. Quero fazer referência a alguma coisa muito simples. Junto com o boleto de colaboração com a Fundação Nazaré de Comunicação, a nossa família de Nazaré, havia um pequeno bilhete. O nome Verônica não tem o sobrenome, mas Deus e a pessoa sabem. Uma palavra dirigida à Nossa Senhora de Nazaré. Nazarezinha, Nazarezinha, um abração. Eu remeto a tua ajuda. É pouco, porém, de coração. Verônica e mandava a sua ajuda para os nossos meios de comunicação. Certamente existem muitas pessoas que sem mandar qualquer bilhete, mas tem a mesma realidade no seu coração. A comunhão conosco, o desejo de que os meios de comunicação da Arquidiocese desempenhem cada vez mais e melhor a sua missão. E por isso, neste Natal, eu agradeço a todas as pessoas que fazem parte da Família Nazaré, como já o fiz por escrito na carta mensal. Eu agradeço muito a todas as pessoas que têm participado deste imenso e importante trabalho da nossa Fundação Nazaré de Comunicação através da Família Nazaré. Todos recebam o meu abraço, minha saudação natalina e peço que transmitam de forma especial aos seus familiares de hoje para amanhã. E agora, algumas perguntas que foram feitas por pessoas que mandaram por escrito desta feita, perguntas que chegaram para o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Vera Lúcia Campelo, que mora no bairro Batista Campos. Dom Alberto, como vivenciar um verdadeiro Natal se diariamente somos massificados pelo consumismo e cada vez mais perdemos o sentido do nascimento de Cristo? Vera Lúcia, certamente você não perdeu, porque se está preocupada com o assunto, não perdeu essa sensibilidade para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos melhorar essas realidades, primeiro valorizando o fato de que as pessoas querem falar em Jesus, querem comemorar o seu nascimento, ainda que muitas delas estejam talvez espiritual ou moralmente afastadas, mas Deus não está longe de ninguém. Deus está perto de todas as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam nele, mas ele está perto de todos. A primeira sugestão é que nós sejamos esta presença, esta proximidade de Jesus Cristo para todas as pessoas. Em outras palavras, que nós sejamos o Natal para muita gente. porque existem muitas e muitas pessoas, um número muito grande cujo contato com a igreja, com o Natal, com a espiritualidade do Natal, será através de você, através do seu testemunho, da sua palavra, do seu exemplo, do seu jeito de viver. E eu quero que todos nós saibamos valorizar isso. Outra forma é melhorar um pouco a história dos presentes. Eu acho que a gente pode dar presentes que sejam mais significativos, que expressem o amor pelas pessoas e que não sejam este consumismo desenfreado de gastar, gastar, gastar muitas e muitas coisas e muito dinheiro. Há uma outra forma que nós podemos fazer é que as luzes do Natal se acendam a partir da igreja. Verônica, ou, desculpe, Vera Lúcia Campelo, a pergunta que foi feita deu um jeitinho de levar a sua família, levar outras pessoas para celebrar o Natal primeiro na igreja, depois na casa e aí nós ajudamos a celebrar na própria sociedade. Mas, antes de tudo, é que nós vivamos esta certeza da nossa fé que nos vem do mistério da encarnação do verbo e que cada um de nós ao se ajoelhar rezando o credo quando se fala do nascimento de Jesus neste Natal que nós tenhamos a consciência de que estamos ali diante deste grande único mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e aí o Natal será verdadeiro em nós para ser também verdadeiro no coração de muitas e muitas outras pessoas. Outra pergunta vem de Cleide Werneck mora no bairro Cidade Nova o tema do sírio do ano que vem coloca em evidência a Trindade Santa e em parte dele o Senhor se refere ao jeito de Maria qual é a mensagem deste tempo? Cleide este assunto será bem explicado no correr do tempo através da evangelização das catequeses que faremos das muitas explicações que certamente eu darei também em tempo oportuno para que nós tenhamos muito claro o sentido do tema do sírio. No dia 11 de outubro do próximo ano o Papa Bento XVI fará a abertura do chamado Ano da Fé na comemoração dos 50 anos do Conselho Vaticano II na comemoração do lançamento do Catecismo da Igreja Católica que foi feito pelo Papa João Paulo II e então nós queremos comemorar bem ora na introdução a respeito do Ano da Fé o Papa se referiu a algo muito importante que é o chamado Credo do Povo de Deus que foi feito em 1967 pelo então Papa Paulo VI quando eu li esse texto do Papa eu pensei assim nós precisamos aproveitar o sírio como uma ocasião privilegiada para apresentar ao povo de Deus o lugar de Nossa Senhora dentro do plano da salvação e a formulação que eu considero mais perfeita do lugar de Nossa Senhora é assim ao Pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e como Maria ou do jeito de Maria nós vivemos para a glória da Trindade e temos alguém que nos acompanha que é a Virgem Maria e nós assumimos Nossa Senhora como modelo porque as peregrinações dos sírios serão sobre o tema bonito que é dos mandamentos como Nossa Senhora é mãe e mestra na fé nós queremos aprender dela como viver os mandamentos foi esse o motivo da escolha deste tema para o sírio e depois oportunamente nós poderemos explicar muito mais desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém